E aí galera, vamos aí nessa dimensão né, da Liga da Justiça Né, que é no meu 4, mas também no meu 4, não tinha 162, aqui é a capa né, eu não achei essa capa tão bonita né Tem em conta a capa né, que é a edição do flash, custou no vídeo, não custou isso tá, paguei, eu acho que 11 reais que eu vou comprar via Amazon Reulente, Suiza, 6566, e The Flash, 61, e Maria Odissi, 6531, e uma especial do Guilagot, na sala de 2018, tá, que é bem legalzinho E, e a Liga Dark né, Liga Dark É, eu tô pensando em botar nesse título tá, eu, aqui não tem um ano que foi uma ação tá, então, eu não tenho, eu tenho até a U3 aqui, mas eu não fiz um review Então, eu vou fazer com a ultima ação, do Onimites, aqui ó, a ordem unida tá, então, só estourar do Onimites 1, até o flash, só a última história aqui é do Onimites 1, até o flash, só a última história aqui é do Onimites 1, olha a capa bonita Alright e aqui ó, então dá um anual, aqui tá, usa, aqui o Apple Walmart, e o Ki, aqui vai dar uma campanha lá, é, aqui tinha um barrigão aqui E aí pessoal, aqui o Floyd o que ele vai ter né, que, na ordem uma carta a devução boa o posissaampa que Ọieston né que teve, o blorsi, quem a canalha é do checkOH, o шect-mart trump radiation e te que a gente descobriu que o Oliver me apoiava, ele ajudava o checkmate, então, Sky, e esse menino é o irmão da Louisa Lina, que eu nem sabia, descobri nessa edição aqui, aqui no checkmate, parece um inseminador, aí tem esse filão legal de unida, aqui, né, ataca aqui, ó, sala da justiça, PSP, a arte tá bem bonito, tá, coloquei pelo Bentes, né, eu, ai, que saco, olha aqui, é, Steve Pug, a arte, a arte depois da menção, nessa edição da Liga aqui, o outro no meio, tá, ela vai cair um pouquinho, ó, abaixando a dupla, vai ser bem budeuoso, aí vai se Constantini, então, ele vai cair de dentro, então, olha, eu descobri, né, que esse cara não é o Slade, né, então, olha, a capa aqui, né, essa arte aqui já, não é tão bonita, né, já não gostei muito, Phil, Esther, já não é uma arte da bonita, a canaia e o Oliver, vamos falar, então, a gente vai descobrir que ele vai atacando, a pessoa do Neve, aí, vai ser mais, é, a linha aí, que ele me chamou, parece de manhã azul, capital átomo, que sim, nuclear, que ele vai atacar, agora, do lado, eu não sei o que é que isso aqui parece uma unida, e aí, tem alguma opção, né, aqui ó, provavelmente, por Alexandre, né, Alexandre de Nazano, a próxima aqui, a capa ali, a interna, tem um revinho assim, sabe como, que vai apresentar um comércio, acho que é o Mern, esse velho aqui, com essa, que eu falei, o Batman, deixa eu ver aqui, e o, eles vão tentar descobrir, né, eu tava ainda na mente dele, eu sei, e, e, e o Merno vai começar a atacar, então, ele vai subir, e, aí, com a, comem, tá, ele vai subir, tá bem legal, tá bem legal, não é o que melhor isso, tá, não, não é o título melhor, o melhor título dessa fase, é o Flash mesmo, o, vai bem legal, né, ele é bem, por Deus mesmo, então, aqui é o Tempest, então, o Flash, ele vai parar, tá, aqui na, no universo, do Super Amigos, tá, ele vai estar no corpo do Flash Reverso, o tempo de Amy Adams, que é, acho que é, Maguire, Roger Potter, Barry, Barry, tipo, aqui, vai fazer aqui, tá, eu entendi, Max, aí, não, tem que, né, Fernando Pé, assim, e, ó, que, Bart, e, Beto Petson, então, interessante, que, né, mais carregado, então, acho que você tem que ver, ah, o, ainda vai estar aqui, o Fone, vai estar, indo, que ainda, em peso, né, a força da aceleração, o Superman, né, o Superman, né, o Superman vai estar aqui, o Superman dos Super Amigos, olha o Alex Luthor, então, aqui aparece o Max Mercury, o, 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 ele vai estar indo andel, obviamente, por futuros, o, o, ele, vai conhecer sua filha, então, eu, vou pular, vamos, pessoal, ele vai, agora e pra, acho que termina a história, tá, onde, que termina, aqui é a próxima história, opimmannai, ó, esse é o Kese, que ele, é,.. eu não sei se é a outeis, eu vou ter isso para justificar porque ele fez essas coisas né porque ele fez essa matança né negócio de si aqui a gente vai ter também essa é o Guiallagord né então aqui é o Guiallagord né então eu vou tomar a origem dele ele vai matar todo o Guiallagord City então ele vai ter uma guiallagord aqui o flash aqui vai tomar o origem dele tá deixa eu ver aqui o contexto e time sailor e Mike Junk art que é legal tá não conhecia esse desenho aí o flash vai conhecer a história dele o flash vai contar também a história dele vai falar né também sobre a história dele né que também a gente sabe que a mãe deles nada só que o Guiallagord também não concorda com faixa então a história acaba aqui olha aqui ó tem um checklist né que na época eu tinha revistas eu não sei se eu vou pegar a próxima edição eu não sei eu tô pensando em abandonar se ele é um sal né por na Amazon tá meio que não escutada tá por vendendo por terceiro né eu não sei se eu vou pegar uma coisa só que uma história duas histórias tão boa e eu acho que você tem que mostrar uma galera do checkmate aqui ó eu não tenho esse aqui aqui ó eu não sei se você tem mais arte então essa arte aqui mesmo foi que mim eu não gostei mesmo tá essa arte que não me chamou eu não gostei mesmo então foi aqui tô pensando em que eu vou abandonar a mesa sem sal eu vou entre a mesa e economiza já eu não gosto mais ó tá bem tem meio espaços né acho que falta só sete pra terminar essa fase mas o volume que termina a ordem lida né tá legal ordem lida comecinho tá legal acho que está legal Então é isso né, então é com certeza se o, deixa eu ver uma coisinha só, acho que ta falando que tinha arte finalista, não né? Então, se tem coisa de desenhar arte, o desenho deve ser o mesmo né? Não posso fazer uma edição, edição 67 E eu, acho que nem que é arrombadinho né? Obrigada, tchau!